Meu cadeiru da minha mãe Interrompemos a programação para um aviso especial Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho Aabulosa vida Oh, 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 oh. Bom, Lion King. Promoção boa da porra. Pega essa promoção aí pra gastar dinheiro. É quase um Tomé, me respeita, porra. Cadê o Firstin? Cara, e é um mijo escroto mesmo, marrom, parece que tá morrendo. Mijo de quem? Esse mesmo outro teu, esse mizem mijo. Não, pai. Firstin, o Tomé não falou nada de hoje. Semana passada, você lembra que eu tinha combinado com o Tomé pra gente jogar hoje, Fábio? Tem que entender, velho, pode crer, lembro. Você lembra? E ele disse que ia vir jogar. E ele não disse nada, falando nada. Tipo, foda-se, é isso aí, desumilde. Esse é o time que vocês acompanham. O careca safado, ah, não sei o quê. Falato, nunca foi muito chegado, umas carinhas. Exclamação Metal Stream, o Bruno Dante. Tem não, o Gears Descair. Eu gostaria muito. Eu gostaria muito, velho, de colocar, mas ainda não. Rinaldo, os benefícios do Prime são os seguintes. Roupa em jogo, jogos mensais, filmes e séries. Assistir o Watch Party com outros streamers, não só aqui, mas com outros streamers também. Estão assistindo séries e filmes que você possa gostar eventualmente. Você pode dar um sub pra galera, o frete grátis, em um bocado de produtos da Amazon. Cara, é muita doideira. Você também pode ganhar um sub, Ronaldo. Você tem um sub gratuito pra dar. Tudo por 10 reais, imagina só. Leitura, música, a bobônica, a desgraça, o sentimento. Tem não, Jaique. Ráspio, ajuda aqui, Ráspio. Ráspio. Não, tá bobônica, que barata grande da fértil. Ele tá fora. Meu menino, Jesus amado, dá pra aparecer um vulto ali correndo. Digo, o que é isso? Barrata da peste. Meu amigo. É, se fosse eu alisava o Gabiruí pra se proteger. Meu Deus, resolve não, Ráspio. A bicha passou com o Brawl de Gaita. Não podia ser honrado. Não falei pra você, Brawl. Ela era grande, mas ela passou por debaixo de um móvel que é pequeno, tá ligado? Agora eu vou ficar como? Vou ficar aqui naquela apreensão. Se esse filho da puta passar no meu pé, eu vou ter um medo do caralho, um chute da roupa. Mas de um código, Léo? O código não tem isso não. Tem não? Agora o Rebom Six, quando eu ficar caindo, ele me dá na verdade mesmo. Não é o Gabiruí não, cara. O bicha passou uma virada da peste. O que é isso? Candinha. Alô? Não, pô. Imagina que você jogando no meio da doideira, o negócio passa no seu pé. Vai se fuder. Hã? Cobra? Ah, ô. Obrigado pelo seu sub. Você é gostoso. Isso. Meu querido, mestre Tiltaldo, obrigado pelo seu sub. Liga a torneira, mija ele. Obrigado pelo seu sub. Também, meu first team. Cara, aquele careca cheio de desculpas. Obrigado, velho. Obrigado, Gabriel. Já tem essas muecas, né? Mija ele. Tem gente aqui. Vou meter um baigão ali e deixar a vida seguir, que eu não vou ter como... Ah, tudo de pistola aqui. Pera aí. Obrigado, gays. Obrigado, first team. É dois onde? Tá aqui. É dois que tá com pistola aí. Tá bem aqui. Tá bem aqui. Colado na agenda, Victor. Tem um cara aqui comigo aqui. Um só não. Dois. Não tem uma arma nessa porra, essa vinhão desgraçada. Eu vou entrar aqui. Opa, aqui. Tem um cara lá do outro lado. Lá do outro lado. Naquela reta ali. Se liga aí, time. Tô indo. Derrubei. Desculpa a arma aí, meu irmão. Finalizei. Finalizei. Finalized. E a merda sua aí? Tô usando a arma de maluco aí. Matou os caras aí já, viado? Aqui matou gente, hein? Não tem ninguém não. Eu só tô pegando... Já matei dois. Eu sou o Zé Lutinho, ó. O telefone tocou aqui. Não vai atender não. Vai se fuder. Não atender não, pô. Você é doido? O calcinho tá ligando aí. Querem pagar dívida. Né? Não, mano. Ei, ei. Que isso, Couto? Ontem eu tava assistindo a live do... 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 Cara pra falar mal da Vivo lá, rapaz. A que eu tenho aqui. Aqui de Uberlândia. É a companhia daqui. Ligou pro cara, filho. No stream daqui é tamanho. No meio da live, assim. Não sabia, velho. Começou a descer o cacete na Vivo lá e coisa. E falar que a algaria era boa. Ah, eu tive que parar pra ver aquilo lá. Sério isso, velho? É sério? E aí a menina fala... Não, mas a Vivo não tem vibra. E pá. E ele... Tá, mas você não podia ficar falando mal, não. É meio antiético, né? Ele é daquele jeitão humildão dele. Caralho, velho. Não. Que merda, pô. Caralho, que... Eu... Rapaz, aí é foda. Ninguém clipou, não. Eu queria ver essa parada aí depois. É, depois... Deve que ele largou. Deve que ele largou. Foi eu, anteri mesmo. Veio lá pra você ver. E foi a algaria aqui, minha. A que eu tenho aqui. Aqui do Uberlândia aqui. Mas você não tá com problema na algaria também? Viado, um tempo atrás. Vamos comprar um loadout. Vamos comprar um loadout. Vamos comprar um loadout. Aqui, aqui, time. Loadout. Já tô voltando. Cadê, cadê? Um doutor, um doutor, um doutor, um doutor, um doutor. Meu irmão, cadê a peste da barata que ela sumiu, velho? Vinha da peste. Rapaz, a bicha parecia um rato, pô. Grande pra caralho ali. Vamos. Eu vi só ela... Eu vi só ela... Ô, amigo, eu me perdi. Eu vi só ela passando doido aqui. Olha o dinheiro. Cara, algo me diz que eu vou morrer se eu chegar lá em cima, velho. Ah, não. Não fala bem, é normal. Abdias comeu. Achei que pau no cu. Pois é, Abdias tá tranquilo. Aí, a tomada do cu. Eita, pucado, terei. Nossa, quase matou. Quase você fode minha gameplay, viado. É, quase matou o homem, velho. O dinheiro, filha da puta. Maravilha. Eu gosto de moeda. Beleza, spray. Toma esse vácuo de graça pra vocês. Ladrão, ladrão, ladrão. Vamos comprar a placa com o resto do dinheiro. Beleza, compra a placa aí, vai, Fábio. Compra a placa e joga o dinheiro. Cara. Fábio. Ó o tanto de gente. Fábio, Fábio, Fábio. Pega aqui o dinheiro, sou filho de raparigas. Compre placa pra você, criatura. Olha o seu estoque. Uma chuva larápia pro espreita. Vá tomar no cu, viado. Obrigado, caralho. Agora sou eu e você, meu gostoso. Joga o dinheiro, velho. Isso. Depende desse cara, pelo amor de Deus. Eu tenho a raiva desse cara. Esse bicho é uma lástima viva. Não sei como é que um cara nasce uma vez, nasce desse jeito. Obrigado, Alec, pelo seu segundo médio de sub. O astro balarápia pro meu menino. Obrigado, corno. Tamo junto, velho. Agora sou eu e você, meu gostoso. Ele tá ali, ele come esse tipo de rapariga. Você tá bem, meu amigo? Com barata esse tipo. Com barata ou chinês? Não, por você. Ah, desculpa. Meu querido... Awats! Seja bem-vindo, Awats! Liga a torneira pro nosso menino Awats. Obrigado pelo seu sub. Tanto pro Awats quanto pro mentor que acabou de chegar. Pô, supa de barata é foda, vamos, velho? Mas eu sou eu e você, meu gostoso. Supa de barata é doideira. Você não acha, não? Obrigado, mentor. Seja bem-vindo, velho. Obrigado pelo seu sub também. Mija eles, mija eles, por favor. Pode mija eles. Pode mija eles. Mija. Matei o cara lá em cima, vamos, velho. Ele tá achando que... Ele tá achando que ele tá na guerra de verdade. Ah, Kamato! Fudeu aqui, Kamato. Tô chegando. Seja baixa, filho de rapariga. O Kamato tá de escudo, velho. Toma, pá no cu. Eu sou eu e você, meu gostoso. Fica de escudo agora, couro, filho de rapariga. Calma. Onde é que tem mais gente? Onde é que tem mais gente? Marca um cara, marca um cara, marca um cara. Entrou, entrou ali. Já vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Calma, 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 calma ali, Pedro. Obrigado pelo terceiro meio de sub, uma chuva lara pra mim, Pedro. Tamo jantar, Pedro. Carregada é bora da besta fera. Obrigado, meu. Paté, atare! Obrigado, quem? O que me chamou de imbecil? Filho de rapariga. Tô de boa, ô Maira. O que que eu fiz? Me chamou de imbecil, filho da puta. Filho imbecil. Na verdade, não é que eu... Eu nunca fiquei com raiva do Fábio, eu sempre tive raiva dele, esse é o problema. Quem fez isso comigo? Tá vendo aí, viu? Fazendo a gameplay aqui, esse filho de rapariga falando. Não, calma, Fábio. Não é você não, Fábio. Não, não, não. Fábio. Me dá uma placa aí, viado. Meu Deus do céu. Toma, Fábio, toma, Fábio. Dá uma placa aí, Zampa. Não tem placa não, viado. Eu sei que eu quero minimizar essa porra. É massa, dá uma placa aí. Fábio, tem placa no chão, imbecil. Eu joguei duas, mas... Ei, ei, ei. Fábio. Pare com isso. Vamos na loja aqui, gente. Olha o tanto de gente lá na frente. Descubra o seu quadacho, filha da puta. Mano, cadê os cabas, meu irmão? Olha lá, olha lá na frente lá. Essa é a ML Fin. É uma nova aí dessa temporada aí, acaba ter que... Calma, você joga um dinheirinho aí pra gente, pô, na moral? Tu que tá rico aí. Tu much money. Obrigado, amigo. 600 reais de cotinha de férias aí, não é? Ela já tá full, já. Isso aqui é gameplay. Chico! Boa noite, meu cônio. Você tá bem, cara? Obrigado, Vili e Pedro. Tamo junto, velho. Essa é a gameplay, pô. Você é doido. A tira de longe, de perto, de... A peste é da peste. De banda. Ela faz até... Olha lá. E dá default. Olha aqui, é bombeiro. Waste my time. Você mora ali em Maceió. Olha lá, dá default e... Agora eu e você. Agora eu sou eu e você, meu gostoso. Agora tá aparecendo... Isso. Olha lá. Tá nu, tá nu, tá nu. Cadê a porra da janela que eu perdi? E é, Cadraco? Por estupejar, mas tu bina, filho de rapariga. De lado de novo. Calma, calma. Matador. Nossa, a travessia é longa, né, velho? Tá porra. Calma, calma. Tá tudo certo aqui. Já. Uma chuva larápia pro meu querido matador. Obrigado pelo desco mesmo, meu game. Não sei não, filho. Olha o caminho, filho. Olha o trinheiro. Fica aí. Fica aí, Cadraco. Pra brincar? Aqui é chique de bubom que não pipiu. A fina também tá melhor a ML. Pois é, cara. Opa. Obrigado, viado. Meu amigo, cara. Eu gostei dela, velho. Tem um tipo pesado ali, velho. Essa arminha aqui, essa MP5, comia nessa distância. Eu peguei um prazer pra pôr aqui nos caras. Bosqueiro. Ai. Não gosta de moeda. Não gosta de dinheiro. Vou lá atrás pegar aquela caixa ali. Abrãozinho, seu ladrão. Atiraram em mim aqui, Zap. Espera aí, moço. Dá não. Ah, tem um sniper ali do outro lado. Zap, mas tem um sniper ali que eu vi só o brilho do espalhão. Corre, corre, time. Vem comigo, Charlinho. Eu tô indo pegar minha caixa, hein. Segura, time. Ele tá lá ainda. Tá lá, tá lá, tá lá. Segura, Charlinho, segura, Charlinho. Tomar no cu, Camargo, tá aí. Os caras tão lá ainda. O que é, porra? Derrubei de novo. O sniper lá tá focando nesse corredor que tu passou, viado. Derrubei de novo, derrubei de novo, derrubei de novo. Ai, eu tô nervoso. Como assim? A roupinha no poodle? Roupa em cachorro? Se tem roupa em jogo, tem roupa em cachorro. Por que não roupa em cachorro de novo? Obrigado, professor do Neto. Olha, eu tô alguém aqui. Os caras passaram vazados. Não, eu gosto de ficar aparecendo no mapa mesmo. Aqui, ó. Ó, a caixa de cacheamento aqui. Time. Ó. Eu tô sozinho. Eu tô com medo. Obrigado, Charlinho. Caixa de cacheamento? Tô roupa em bicho e roupa em jogo. Agora tu botasse dentro de uma casa, no meio de uma peste do gás vindo. Cara, eu tô sozinho. Compraram um cabo ali e ninguém fala nada, ninguém se manifesta. Eu tô aqui. Tô chegando aonde compraram o cabo. Alguém abriu a porta aqui. Acho que o Camacho tá indo. Foi eu, foi eu, foi eu. Os caras lá. Acabou? Indo por aqui. Ó lá o cara que foi comprado, ó. Mata, mata, mata. Mas e os caras lá? Eu tô com medo dos caras de jogar. Eita que a peste. Medo do Kranca, mata. Tem gás chegando. Ó o gás chegando. Não vou não, vai. Tô com medo. Eu tô com medo de ir. Comprar outro aí, Osaf. Eu vi, eu vi. Tem medo é a peste. A gente tem que ir pra zona de segurança agora. Vant inimigo acima. Passaram o Vant também, mas eu tô tranquilo. Mas tá chegando ali. Tá deflagando os munições em quem? Poxa, eu meti foi tiro em corno ali mesmo. Calma, calma, mozinho. Em cima do prédio verde ali. Em cima? Isso. Tô precisando de... De placa. Tem uma loja aí, Camatos. Tem loja aí, Camatos. Vou lá mesmo. É, mano, tem dinheiro, né, velho? Roubaram meu dinheiro. Adivinha quem foi? É judeu. Toma meu dinheiro aqui. Toma meu dinheiro. E você compra aqui, ó. Toma. Não trouxe ninguém aqui não, velho. Acho que já foi simbora. Rapaz, eu acho que sim, viu? Dá pra gente correr e simbora também, com essa brincadeira. Cara, aqui é melhor, Kevin. Eu me sinto mais à vontade aqui, tá ligado? Aqui a gente consegue ser feliz. Cara, Tony Hawk, eu vi essa parada, mas eu não acho que eu não vou jogar não, velho. Vou pegar isso aqui. Bora, bora, bora. Vamos embora, bora. O que você tá falando aí, velho? Charlinho, roupa em bicho, Cali. Eu vou falar com a Amazon. É melhor do que esse filho de raparigas. Vai botar roupa em bicho. Porque vai vir os beiradieros, hein? Vai vir os beiradieros. Olha lá, olha lá, olha o beiradieros. Olha o beiradieros aqui na minha frente. Aqui na minha frente, ó. Tem beiradieros, ó. Olha o tanto de beiradieros na minha frente. Jesus, desce do carro. Desce. Desce, seis, dois, diabos. Turma, e deixa no meio do nada, filho da puta. Olha os beiradieros. De um B1 já. É o B1 também. Atira neles aqui, gente. Atira em mim, pelo amor de Deus. Olha os beiradieros. Ai, meu Deus do céu. Eu me atropelei dois aqui. Olha os beiradieros. Tem um corno por aqui, caralho. Tem beiradieros. Eu derrubei dois cabos, arroba aí. Olha o beiradieros. Olha o beiradieros. Posição, pelo amor de... Tem cara aqui que fica também, velho. Posição. Tem cara em todo canto. Aqui, aqui. Show de bola. Na minha parede tem um, Vitor. Olha aqui, pra mim, você vai tomar a costa. Tô chegando, 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 chegando. Pode chegar aqui, pode chegar aqui. Vitor, olha aqui em mim, Vitor. Olha o carro. Calma, porra. Obrigado, Marinho. Eu vou a fumacinha aqui. Show. É, bicho. Meu menino. Tô nu, viu? Não é pro nada não, mas eu tô nu. Melhor assim. Me deixaram totalmente descido. Caralho, que caldoxa. Tomei o menino que me paga aqui. Deu bom, não. A gente vai ter que ir, Vitor. Eu tô percebendo, amigo. Pra onde, né? Porque aqui tá meio ruim. Tem cara ali, ó. Aquele pede lá. Onde eu morri. Meu irmão. Zanfa, zanfa. Que porra de carro foi essa que tu desce, velho? Olha, rapaz. Zanfa, velho. O Zag aí, que é o Snap. Fica doido, meu irmão. Fica doido. Chapado. Que? É, fudeu. Vai. Graça. Tomei no cu. Eu não tô entendendo, velho. Essa cal é a cal do beiradinho. Deu bom, deu bom. Marcando o novo as vozes segura. Ai, caralho. Penevoso. Rapaz. Pra cá, pra cá. Oxe, como é que agora tu é o quê? Menino. Os caras nem... Põe a placa no peito, filha puta. Que placa que eu tô nu? Mano, os caras tinham coletão lá, tudo. Aqueles que nós matou. Deu tempo não, Zanfa. A porra do... A desgraça do... Do jogo é bugado. Que essa porra desse saco do vovô. Os caras lá tudo do outro lado da ponte, ó. Alvo ali. Chega de beirar dinheiro, velho. Tomar no cu, meu irmão. Ele é bugado com a porra da munição. Os caras não ajeitaram isso ainda, velho. Chico, você gostou, Chico? Tem muito, hein? Cara, 20 segundos e tá longe pra caralho, velho. Tô nem vendo os caras, velho. Por que é que eu busco um carro e vou buscar vocês? Ai... Pode ser. Não é isso, Rássio. Fiz essa festa todinha já, meu irmão. Aí a gente tem que esperar dinheiro, tá ligado? Pera aí. É, velho. É, velho. Caralho, eu não consigo subir a... Ô, bandido mau. É, o Falgado a gente já jogou bastante, né? E é a mesma coisa do jogo, velho. Agora sou eu e você, meu gostoso. Tem fase nova, tá ligado? Aí enjoa pra caralho, eu acho. Alguém tem sistema troféu? Eu tenho. Eu tenho, eu tenho. Obrigado, meu dedo, pelo estúdio 7, meio de subir, ganhou uma chuva lá, mó ordem. Tô boa, tem um tinoreio. Obrigado, Dias. Lá em cima, três, em cima da Super Store lá, esconde da TV. É aí que acabou da ferenda, um monte de brilho no olhar ali, meu irmão. Nossa, tem muito... Vem, gente, vem aqui pro carro, vem pro carro, esquece esses caras. Tem muito cara lá, meu Jesus, gente. Eu deixei um camarão, calma, 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 calma. Dá o B1 lá em cima. Vem cá. Dá o B1. Olha o gás evicador, bora. Agora sou eu e você, meu irmão. Bora, vamos trazer mais. Volta o Lá, volta o Lá. Corremos. Derrubei. Eita, o gás, agora corre. Cadê o carro, velho? Ah, o carro? Bora, Fábio. Bora, Fábio. Boa. Meu Deus. Vem, Vitor. Vem pra onde, velho? Vem, Vitor. Vai, corre, 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 corre. Sai do gás, desfile da peste. Vamos esperar dinheiro aí. Eu tô nu, Zanfa, tô nu. Tô nu. Tô nu. Calma. Meu querido Bilbo, seja bem-vindo. Liga a torneirinha e faz aquele xixi maravilhoso pro Bilbo. Tamo junto, Bilbo. Obrigado, velho. Exato, papai. Tá vendo aí? Eu, eu, eu. Agora os cabas não ficam, não falam nada, tá ligado? E os cabas caindo. É só tiro de pão e queda. Tô precisando de comprar a placa, velho. A lojinha. Vamos comprar e morrer, hein? Não fiz não, Naka. A gente pode só comprar não, Zanfa? Ah, normalmente a gente morre, mas vai aí. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Aí, ó. Falei. Avisei. Avisei, avisei, né? Cadê? Quem, da onde que foi esse tiro aí? Ali. Foi da montanha, né? Epa! Acaba lá em cima, tô nu, hein? Deu. Cadê o cara? Cadê o cara, Vitor? Acaba tá na marcação ali, velho. Tem uma placa ali, velho. Aqui o doutor tá bem. Tá. Vai, Zanfa. Vou pegar a placa pra mim. É, deu ruim. Pra que peixe pegar a porra de uma placa, meu irmão? Vai tomar no cu. Ai, obrigado, Charles. Obrigado, amigo, Charles. Ó, Xanguinha, tem um Gulag, é? Eu também tenho. Cara, aí. Gulag é meu. Troca de pistola, eu sou ruim pra caralho, velho. Como é que eu disse? Fica de apesta. Boa, Zanfa. Nice call, velho. Eu prefiro reviver, eu quero brilhar. Maltrapilho, obrigado pelo seu sub. Seja bem-vindo. Liga a torneirinha e faz aquele xixi maravilhoso. Mija o Maltrapilho. Obrigado, meu gay. Feiza. Praga da porra, seja bem-vindo, velho. Peguei uma placa amaldiçoada aqui, meu irmão. Tinha o teu nome, Vitor. Morri. Leve do rato. O máximo morreu do mesmo jeito, velho. Você pega a placa, não? Isso é a mesma placa. Eita porra. Não é a mesma placa, velho? Maldição de placa da peste. Menino. Os caras estão aí ainda, Zanfa. Essa placa é uma placa, certeza. Zanfa. Oi? Os caras estão aí? Tá, pode vir, pode vir. Zanfa, o Zanfa, Zanfa não. Quer dizer, é o Zanfa mesmo, Zanfa. Dá um res aí, velho, na moral. Nós dois aqui. E aí o Camasso tá servindo frio aqui. Ó, tem coletão aqui, saco do vovô e os caralho, meu irmão. Quebrei todo mundo no murro. No murro. Louco. Ó o sacão do vovô e os caralho aí, meu irmão. Ó, 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 placa, placa, placa. Tem placa. Ó, é munição. Tem, tem que tudo. Tem que tudo. Munição. Munição aqui pra quem tá precisando. Pega, ah, o Zanfa tá cheio de placa. Zanfa. Eita, porra. Cadê o cara? Aqui dentro, dentro do buraco. Ah, no fundo do buraco. Eu procurei buraco, foi jogar o negócio, eu não vi essa porra não. Vocês viram isso, véi? O cara entrou. O meu cu do... Ah, tá bom pra tá perto, meu irmão. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Vitor, pode sair, é você agora. Foda, cara. Carregar esse time tem que matar todo mundo no murro ainda. Foda, véi. É isso, Zanfa. Caralho, véi. Você não consegue fazer. Consigo, Cleio. Esse problema é que... Tipo a cura. Pra que, meu amigo?